Na última quinta-feira fizemos a matéria aqui no nosso Coruatá na TV porque Coruatá estava na lista de 170 municípios que até aquele momento não tinha alcançado a meta de vacinação que é 60%. Então o que é que o governador Flávio Dino? Na última quinta, na última quarta-feira, o governador Flávio Dino ele fez uma coletiva à imprensa pela internet e disse que os municípios que não atenderam até 60% de vacinação em suas cidades, não recebe a nova remessa de vacinas enviada pelo governo federal ao estado do Maranhão. Maranhão recebe as vacinas do governo federal e distribui nas regionais. Então o governo do estado listou 170 municípios, do 217, 170, até na última quinta-feira não tinha alcançado a meta de 60%. Aí o que é que aconteceu? Logo na quarta, na quinta e na sexta, a Secretaria de Saúde estendeu os atendimentos na modalidade drive-thru como mostramos na quinta-feira e na sexta-feira aqui no Coruatá na TV. Esses atendimentos do drive-thru aconteceu ali em frente ao centro de reabilitação onde o equipe montou uma tenda toda, estava toda uma estrutura lá, um aparato recebendo os idosos ali de 80 a 90 anos tomando a primeira dose da vacina. Coruatá precisava alcançar a meta até na última sexta-feira. E graças a Deus, a Secretaria de Saúde do município de Coruatá nos informou no começo da noite de sexta-feira que Coruatá ultrapassou a meta de 60% de aplicações das doses da vacina. Está aí na tela. Coruatá chegou a 68,4% das doses aplicadas. Coruatá recebeu aí 2.784 doses e aplicou até na última sexta-feira, à tarde, 1.905%. Então, profissionais da saúde, idosos de 80 anos ou mais pacientes oncológicos, dialíticos e trabalhadores da saúde foram vacinados. Então, chegamos aí à marca de 68,4% das doses aplicadas. Coruatá está apto a receber novas emessas de vacina. Vale lembrar que continua a vacina aos profissionais da saúde. São muita gente, inclusive alguns estão sendo convocados hoje para receberem a vacina lá na área da academia pública. Eu estive lá hoje pela manhã, muitos profissionais da saúde estavam lá recebendo doses, porque agora todos que trabalham na área da saúde serão vacinados contra a Covid-19. E nesse momento, olha aí, Coruatá, passamos os dados da última sexta-feira, mas Coruatá aumentou a sua porcentagem de aplicações de vacina. Nesse momento aí, Coruatá já conseguiu, das 2.780 doses recebidas, Coruatá já aplicou aí 2.084 aplicadas. Então, em porcentagem, passamos de 60, agora estamos com 74,86% de doses aplicadas aqui no nosso município. Então, estamos indo rápido, graças a Deus, tudo está indo para o sistema e Coruatá está mais do que apto a receber a nova remessa de vacinas.